Alguma coisa mudou por aqui Alguma coisa mudou por aqui Sinceramente eu não sei Há um milhão de pessoas aqui Eu tenho tudo, mas parece que eu não tenho nada Alguma coisa mudou por aqui Alguma coisa mudou por aqui É você! Que não fala mais as suas aptidões É você! Que não vê mais as suas aptidões Humanos! Alguma coisa mudou por aqui Alguma coisa mudou por aqui É de um milhão Mas o sangue bebe por aqui O sentimento foi embora O materialismo é nosso É de um milhão de pessoas aqui 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 É de um milhão de pessoas aqui